O que, o que, o que, é o R15, caralho, o que, 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 o do busão para dar o xerecão Nos pega nos bota nela bota ela papa mamar Fuguete' essa vagabunda bota ela papa andar Nos pega nos bota nela bota ela papa andar É o R15, caralho Vem pro tabuão, quer o isquicombão Vou fuder com essas novinhas na onda do balão Vou fuder com essas novinhas na onda do balão 4 e 30 do busão, páda, 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 páda o xerecão 4 e 30 do busão, páda o xerecão Nós pega, nós bota nela, bota ela pra mamar Fogueta essa vagabunda, bota ela pra andar Nós pega, nós bota nela, bota ela pra mamar Fogueta essa vagabunda, bota ela pra andar Nós pega, nós bota nela, bota ela pra mamar Fogueta essa vagabunda, bota ela pra andar